Muito bem, primeira copinha de futsal entre as escolas aqui da região do Vale do Jiquiriçá. Professor Josival, professora Jússi, são os organizadores da competição. Inicialmente, professor, primeiro em Mutoípe aqui na cidade de Jiquiriçá. É uma satisfação para a gente, enquanto professores, dessas quatro escolas participantes desse belíssimo evento, que é a nossa primeira copinha escolar. Entre, colocamos o Vale do Jiquiriçá, mas sabemos que o Vale do Jiquiriçá não é apenas composto por quatro cidades, quatro municípios. A nossa intenção é esplandir o ano que vem, é levar para outros municípios que já estamos fazendo contato com eles e eles já estão ok. Hoje, acontecendo a segunda rodada aqui em Jiquiriçá, lá no dia 30 de agosto, nós iremos para a cidade de Ubaíra e vamos finalizar com a belíssima apresentação lá na cidade de Laje no dia 26 de setembro. Por enquanto, tudo ocorrendo no que foi programado, todo alunado interagindo, socializando, tudo motivado. Lembrando que o trabalho é feito hoje aqui, a socialização, mas no decorrer do processo, de saída de aula, somente a gente tem trabalhado esse evento. Muito bem. Professora, dá uma chegadinha aqui para falar com a gente. Existe a parte técnica da arbitragem, mas me parece que tem uma orientação pedagógica nessa situação aí, professor. Com certeza. Nós tivemos a oportunidade de estar aproveitando a oportunidade para estar atrelando a questão do trabalho pedagógico. Tivemos, inclusive, que fazer um trabalho com respeito às outras disciplinas. A gente faz um trabalho onde os professores das demais disciplinas fazem um acompanhamento em termos de acompanhamento de notas e até mesmo do comportamento deles. E aí eles passam para mim e eu vou fazendo esse trabalho, dialogando com eles. Caso eles não acompanhem o processo avaliativo dos demais professores, eles são substituídos no time. Eu vou fazendo um trabalho também de incentivo e eles vão fazendo esse trabalho interativo com as demais disciplinas. Então, é um trabalho que está surtindo efeito. Eu tenho conseguido mantê-los em sala de aula e um rendimento bem proveitoso.